Fear? Vai ter o Fear 2, 3, 4, 5, sei lá. Ele tá sem o que jogar mesmo, né? Tô jogando Fear. É que esse mês também não saiu nada muito sim. Vai sair o Homem-Aranha agora, 2. Aquele mais expressivo, mas eu não tenho. Isso é Mortal Kombat, mas ainda é muito jogo de Mortal Kombat. Acho que ele nem fez a história de Mortal Kombat. Tá com fome, Ícaro? Tchau. 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 Enfimando a lead, nós estamos capturando A. Losing C. Nossa, tinha um cara do meu lado, mano. Losing C. Trabalhando online. Capturando Alpha. Losing B. A. 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 stand right stealth chopper inbound hunter killer drone deployed friendly hunter killer drone deployed All positions locked down Hold your positions Losing C Objective almost complete Keep it up Capturing A Get down We're almost there Keep it up We lost the problem We're capturing B Let's go Keep it up Stealth Chopper Obligadores Capturing Robert Stealth Chopper Charlie Mata Ah, é metade, metade Me esqueci do tempo Clica aí no continuar Icaro Primeiro no quadradinho Capture os objetivos Enfimando C We're capturing A Enemy has C Captured Alpha We've taken the lead Conseguiu Ai God We're capturing Bravo Stealth Chopper Enemy taking Bravo Enemy taking Bravo We're capturing B Enemy taking B Enemy down Enemy down Enemy taking Bravo Vamos lá. 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 Ai, gato. Vamos lá. 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 U.A.V. online U.A.V. has been destroyed Let's go, let's go Contact with enemy Let's go 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 Vamos, vamos! Vamos, vamos! Enfim 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 2 pontos Show! Show! Ganhei 2 pontos Por matar 20 pessoas, ganhei 2 pontos, gente! Cê tá louco esse jogo Só pode! Tá louco Caralho, como é que esse Mito Fox tá jogando agora, gente? Já tá jogando em outro jogo Caralho, como é que esse Mito Fox tá jogando agora, gente? Já tá jogando em outro jogo Vamos, vamos! Let's go! Losing Charlie Our eccentric gun has been destroyed Friendly hunter killer drone deployed Losing Bravo Oh my God! Enemy down! Friendly swarm activated Friendly swarm activated Lost B Shhh Cards Let's go! Let's go! Losing C Losing C We're capturing Alpha We lost Charlie Captured A We captured Bravo Tango O que é isso? 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 Mission accomplished. Good work. Water. Amém. Bom, falta dezenove, vinte e vinte e um. Se fosse me dar... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL